Música Quinta-feira, hoje é dia de Repórter PUC. E o tema do programa de hoje é o novo Código Florestal. No estúdio vamos debater o assunto que tem causado muita polêmica. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Música De um lado estão os ruralistas. Eles defendem o novo Código Florestal que abre mais brechas para o desmatamento. E do outro, Gabriela, estão os ambientalistas que defendem a proteção ambiental e o veto ao novo Código. A polêmica envolvendo o novo Código Florestal deixou os gabinetes da Câmara e do Senado para ganhar as ruas de todo o Brasil. O movimento Veta Dilma mobiliza a população de várias partes do país. Em Belo Horizonte, o protesto foi na Praça 7. Música Conservar florestas e outras formas de vegetação nativa. Preservar o ciclo das águas e a biodiversidade. Estas questões preocupam naturalistas, pensadores e políticos brasileiros desde o século XVIII. Para garantir a proteção desses ecossistemas naturais, em 1934, no governo de Getúlio Vargas, foi elaborado o primeiro Código Florestal. Com o tempo, as falhas na legislação mostraram a necessidade de se aperfeiçoar o Código, porque os danos ambientais continuaram acontecendo. Nos últimos meses, o Congresso Nacional propôs um novo Código Florestal. Mas o projeto tem causado conflitos entre os interesses dos ruralistas e daqueles que defendem o meio ambiente. Todo mundo precisa de água também, não é? A aprovação do novo Código Florestal é palco de polêmicas e manifestações no âmbito social e político. No dia 25 de maio, a presidente Dilma Rousseff vai se pronunciar sobre a questão. Por causa disso, acontece aqui na Praça 7 o movimento Veta Dilma, onde os manifestantes pedem a presidente que rejeite integralmente o texto da nova lei. Para que a presidente vete o Código, é preciso que ela sinta que ela tenha apoio da população, porque ela vai ter que enfrentar os ruralistas que naturalmente querem que a lei seja sancionada. Então, quanto mais a sociedade se manifesta, demonstra que pode vetar a Viva que o Brasil vai te apoiar, maior chance, maior chance que nós temos realmente de que ela faça isto e conseguir impedir o prejuízo que já mostra para o país se essa lei for realmente sancionada. O movimento Veta Dilma acontece em todos os lugares do Brasil. E em Belo Horizonte, teve a presença de um grupo de teatro que utiliza a arte como forma de mobilização social. Sabemos que a arte, ela toca no coração das pessoas mesmo, ela mexe com a sensibilidade das pessoas. Por isso que nós, enquanto grupo Parangolé de Arte e Mobilização Social, estamos apoiando em parceria aí nesse movimento. E quem passou pelo local da manifestação, também se mostrou favorável ao movimento. Fantástico. Se a Dilma não vetar isso, vai ser um retrocesso mesmo para a gente. Vai ter um retrocesso. Um horror. Vai ter que, vai ter que, ela vai ter que vetar. Senão vai ser um ganho dos ruralistas e isso não vai dar certo. Eu acho que a população devia sim fazer o manifesto através de internet, de jornal, de rádio e vetar isso aí. Eu acho que a Dilma deveria vetar mesmo, porque está sendo um retrocesso, né? Esse novo código não vai adiantar em nada. Vai continuar a mesma coisa, que o senhor não vai arrumar mais nada, que já estragou. Então, eu acho que é muito bom esse manifesto. Muito bom. Há menos de dois meses, da Rio Mais 20, conferência da ONU que discute o desenvolvimento sustentável, a Câmara dos Deputados aprovou um código florestal que põe em risco a preservação das florestas brasileiras e passa por cima dos avanços ambientais conquistados nas últimas décadas. E como foi mostrado na matéria, a população reagiu e deu início ao movimento Veta Dilma, um apelo para que a presidente proíba o novo código florestal. Para falar sobre as polêmicas que envolvem o código florestal brasileiro, nós recebemos no estúdio a professora de Direito da PUC Minas, Marinela Machado Araújo. Professora Marinela, seja bem-vinda ao Repórter PUC, ao Espaço PUC. Obrigada. Bom, para começar a nossa discussão, eu gostaria que a professora falasse no caso específico de uma lei, no caso específico do Código Florestal, como que ele se constituiu? Como foi a sua constituição? Na verdade, o código foi resultado de um projeto de lei parlamentar de âmbito federal e ele tramitou, em razão da natureza da matéria, nas duas casas do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara de Deputados. Na verdade, no caso específico dele, ele surgiu de uma proposta de iniciativa do próprio legislativo, mas poderia ter sido de iniciativa popular, enfim. E professora, quais as principais mudanças, as alterações do código anterior de 65 para esse novo projeto? Na verdade, as mudanças mais marcantes, elas dizem respeito às áreas de preservação permanente e dizem respeito à área de proteção, às áreas consideradas de preservação permanente e o percentual de reserva legal que deve ser reservado para o desenvolvimento de atividades econômicas que, de alguma forma, contribuem para a depredação do meio ambiente. Então, esses dois temas, na verdade, são os temas que têm gerado mais polêmica. O percentual da reserva legal, as áreas de reserva legal e o que é considerado área de preservação permanente, que normalmente são essas áreas em torno de rios, topo de montanha, fundo de vale, que não podem ser objeto de edificação ou desenvolvimento de atividade econômica que seja incompatível com a proteção ambiental. Caso o Código Florestal seja aprovado pela presidente, quais as principais consequências ambientais? Na verdade, assim, essas consequências ambientais, elas vão depender muito da região na qual as atividades são desenvolvidas. De um modo geral, nós perdemos no sentido de que uma proteção que já vinha sendo consolidada no âmbito dessas áreas, em torno de rios, montanhas, lagos, nascentes, enfim, essas áreas já vinham sendo protegidas já há algum tempo e com a aprovação do Código e com a eventual ampliação das áreas que poderiam ser objeto de desmatamento, nós teríamos aí um impacto grande, que em princípio não dá para ser quantificado em termos, assim, numéricos, né? Sobre a biota, né? Sobre os ecossistemas que estão nesses locais, né? Porque as pessoas pensam que somente envolve a questão do desmatamento, né? Nós fizemos a matéria nas ruas e eles falavam, não pode aprovar o Código porque vão cortar as nossas árvores, vamos deixar de ter nossas florestas. A questão não é somente restrita ao desmatamento. Não, é, não é que seja restrita apenas ao desmatamento, que é como eu disse. Na verdade, a legislação ambiental em vigor hoje, ela protege uma série de áreas, né? Que são consideradas, por exemplo, áreas de preservação permanente. E quais são essas áreas? São as áreas que estão, que se encontram ao longo dos rios, né? Aquelas áreas que estão no fundo de vale, né? E existe também uma proteção vinculada ao tipo de vegetação. Cerrado, Mata Atlântica, Floresta Amazônica, né? Pantanal. Então, essa proteção, ela hoje se dá da seguinte forma. Existe um percentual diferenciado para a utilização das áreas, né? Dependendo do tipo de vegetação ali existente. Então, eu poderia dizer que a grande questão em torno dessa aprovação do novo Código Florestal, ela diz respeito ao tipo de qualidade de vida, né? O tipo de meio ambiente que nós queremos deixar para as nossas futuras gerações e o tipo de qualidade de vida e de meio ambiente nós queremos, nós temos condições de usufruir, né? Hoje. E essa deve ser a nossa maior preocupação, né? A preservação do meio ambiente em vias de futuro, pensar nos próximos. É, nas próximas gerações, mas também nas gerações presentes. Então, não se trata somente de desmatamento. Por quê? Porque, na verdade, as áreas vegetadas, elas devem ser protegidas, não necessariamente apenas em função das árvores que ali estão, mas sobretudo do tipo de fauna, do tipo de flora, que é muito mais abrangente do que isso, né? A gente pensa no desmatamento porque boa parte dos nossos rios, ou a maioria dos nossos rios, e a maior parte da nossa vegetação hoje se localiza ali na floresta amazônica, né? Quer dizer, os estados que têm áreas, assim, mais vegetadas, eles estão localizados no norte do país. Então, a gente associa com a ideia de desmatamento, mas, na verdade, assim, proteger o meio ambiente, né? Quer dizer, não deixar que essas áreas sejam ocupadas sem levar em consideração a necessidade de se reservar um percentual delas para a preservação de ecossistemas, significa proteger nossos rios, significa, então, portanto, proteger os peixes que ali habitam, que ali vivem, né? Significa proteger todo um conjunto de animais, não só silvestres, né? Como também animais, insetos, né? Que, na verdade, fazem parte desses ecossistemas e que são relevantes para a nossa qualidade de vida, né? Hoje e também no futuro, né? A gente sabe que a gente tem um problema sério com a poluição das águas, por exemplo. Com certeza. Né? E aí eu diria também que é importante a gente lembrar que, hoje, 82% da população brasileira, em torno de 80% da população brasileira vive em cidades. Então, essa população, ela não está tão em contato com áreas florestadas, né? Ou com florestas, né? Mas ela está em contato com a vegetação necessária para que esses ecossistemas sobrevivam na medida em que nós temos, como eu já disse, né? Não somente as florestas, como o único tipo de vegetação protegida nesse país. Nós temos cerrados, temos as áreas, o próprio Pantanal, que tem um outro tipo, né, de vegetação. É, vamos aguardar amanhã a decisão da nossa presidente, né? É. Obrigada pela participação, professora Marinela. Muito obrigada, Marinela. Amanhã é dia de sexta de música erudita. Se você gosta de música, não pode perder. A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Minas Gerais se apresenta às seis da tarde no Teatro João Paulo II, Prédio 30, no Campus Coração Eucarístico. E o programa de hoje termina aqui. Para participar do Espaço PUC, basta mandar sugestões pelo e-mail espaçopuc.pucminas.br Acompanhe também nossa reprise em novo horário, às 7h45 da noite. Eu te espero no Espaço Cult de amanhã. O assunto é cinema. E eu me despeço hoje do Repórter PUC. Um encontro com você agora no programa Eureka. Obrigada a toda a equipe técnica da PUC-TV, a equipe de produção do Espaço PUC. Gabi, muito obrigada. E eu te vejo no Eureka. Obrigada.